Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais um gameplay aqui no PC. E o game que vamos jogar hoje é Warcraft 3, jogo lançado aí em 2002 de estratégia IRPG. Bom, esse jogo aí foi o percursor para o estilo de jogos MOBA, conhecidos aí Dota 2 e muitos outros, né? Bom, antes de começar o gameplay, deixa o like, se inscreve no canal, feito isso, bora pro gameplay. Modo campanha, ele dá início aqui com a horda. Vamos ver as introduções. We never paid any heed to the ancient prophecies. Like fools, we clung to the old hatreds. And fought as we had for generations. We never paid any sense. Esse é um bicho feio. Até o dia que o céu fechou fogo, e o novo inimigo veio contra nós. Nós estamos agora, na briga da destruição, porque o reino do caos chegou ao final. Agora, a cinematic da primeira missão. A CIDADE NO BRASIL Os remunentes do passado escorrem a terra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cara caiu sozinho ali. O cara caiu sozinho ali. Você deve apoiar o Horde e levar seus povos para o seu destino. Veja-me fora. O jogo. Depois a gente tem as visões aqui. A intro, as visões. Agora vem o gameplay. Esse é o personagem que teve a visão, né? Que tipo de lenda foi esse? Isso não foi um lenda, jovem governador, mas uma visão. Segue-me. E eu vou me ajudar a lenda. Eu não sei o que é tudo isso. Mas eu vou jogar. Primeiro, selecione o Thral. Para fazer isso, clique no Thral na janela principal. Uma é a primeira cena do jogo, né? Então ele vai ter aqui uma introdução à jogabilidade. Primeiro, aprende a ordem para o Thral. Procurem a ordem para o Thral. Procurem a ordem para o Thral. Mas o encampamento do Orc ainda está longe. Para chegar ao próximo banner, scroll a tela para o norte. Muito bem. O caminho para o próximo banner leva a uma área negrada. Essa área negrada representa o terreno que ainda não foi descobrido. Para o honor. Veja como a área black shrinks as Thral movemos through. Isso reflete áreas que você já viajou. Selec Thral e ordena o que ele se move para o banner na frente do encampamento. Lophtar, meus warriors. Nós somos os teus de commandos, Warchief. Agora que os seus troupes estão todos selecionados, pedirem-os para se mover para a próxima Banner. Sim... Dabu... Preparam-se! Eu senti um Gnoll em frente. Para pedirem as forças de Thrall para derrotar essa criatura fúria, selecione todas as suas troupes, clique no botão de ataque e depois clique no Gnoll. Hum... Este foi apenas um scout. Um gnoll escarp está ligado à frente. E o mouse para você fazer um agressivo ataque e ataque. Selecione todas as suas troupes, clique no botão de ataque e depois clique no gnoll no meio do gnoll. Veja a luz! Eles atacam sozinhos, né? Depois que você deixa ele atacando. No entanto, você pode fazer ele mudar de inimigo, né? Veja que Thrall ganhou um nível da experiência que ele ganhou em combate. Só aqui... Ganhou uma nova habilidade. Dabu... Será que a gente consegue destruir suas casinhas? Não precisa, não. Vamos descer. Por honra... Sim... Hum... Warchief! Nós descobrimos um grupo de raiders dos Murlocs no rio próximo. Os Murlocs fariam excelentes atos para a sua nova espécie de leitura. Para ter Thrall usar sua nova habilidade, clique no botão de leitura de leitura e depois clique no de um dos Murlocs. Esses monstros derramam tesouros quando a gente aguarda o tesouro, né? Este pedaço de tesouro contém uma poção de mana. Veja que a poção agora ocupa uma das slots de inventário de Thrall. Vamos avançar. As poções de mana podem ser usadas para replicar a mana de um herói. As energias mágicas que permitem o castamento de leitura de leitura. Eu nem puxei dessa galerinha aqui. Por honra... Hum... O Wolf Howl significa que a noite já começou. Seja acostumado, meus guerreiros. Não deixe a noite caçar os seus sentidos. Hum... Sim... Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa perdida. Ah... Claro que tem. Uma poção de vida. Inclusive, é só o herói que pega, né? É só o personagem principal. A tropa não recolhe. Hum... Um Ogre. Nós teríamos uma batalha forte em nossas mãos se os heróis não dormiam. Uma poção de mana. Um Ogre. Usa essa poção de mana para refresher. Usa a poção de mana para refletir a Thral e a lhe dá pra ele suficientemente de mana para escrever em pó de adicional. Um Ogre. O uso da poção é igual a qualquer MMO ou qualquer outro RPG Eu uso a poção para recuperar a mana e é E aí, vamos pegar esse bicho? Não dá para mim usar energia na pedra Não dá condutividade Interessante, ó Um pouquinho de física aqui pra gente Será que tem alguém aqui pra cima? Ah, tem outro caboclo aqui, ó Muito top O som do game, né, é bem fluido Bem detalhado, ó A gente tá ouvindo barulho de água, de pássaro Nossa, esse game é muito bacana, hein Eu joguei ele muito quando eu era mais novo Sim, sim, forest trolls Eu ainda não acredito que eles eram a parte da Horde Dabu Sim, sim O cara ficou preso na rede Sim For honor Very good That treasure chest held a magic tome that can be used to give Thrall a permanent benefit Bacana, ó Eu melhorei a minha HP Peguei aquele livrinho Tive uma melhoria aqui permanente For honor Yes For honor Ok, parece que, né, conclui aqui a primeira fase Olá, filho de Durotan Eu sabia que você ia encontrar o seu caminho Foi você que eu vi na visão Quem é você? Como você conhece eu? Eu conheço muitas coisas, jovem Warchief Sobre você e suas pessoas Minha identidade neste momento não é importante O que é importante é que você recolhe suas pessoas e deixe essas estrelas imediatamente Deixe? O que é isso tudo, humano? Human? Eu deixei minha humanidade por lá muito tempo Eu sou algo... diferente agora Know que eu vejo o futuro For now, rally your warriors and prepare to leave this land We will speak again None of this makes sense But the spirits tell me That I should trust him Sobora, né Capítulo 2, a partida Capítulo 2, a partida Capítulo 2, a partida Warchief Warchief, the clans are assembling as you ordered But it will take them some time to reach us Then we must prepare this camp immediately I want my warriors to have food and proper lodgings when they arrive Yes, Warchief Warrior Has there been any word from Grom Hellscream? He and the Warsong clan was supposed to have been here by now No, Warchief We haven't heard from Hellscream in some time Damn it, Grom Where the hell are you? Ok Agora já entrou no modo RPG, né A gente não ficou mais Só zanzando, né Tá, nosso carinha aqui tá pegando ouro To harvest gold You will automatically travel back and forth Between the gold mine and your closest great hall Here are a few additional peons To increase the rate of gold collection Huh? Okie dokie The amount of gold that you currently possess Is displayed in the upper right portion of your screen As peons return to your great hall with gold Your gold stockpile increases Training a unit takes time When your great hall is selected You can see a progress indicator In the bottom middle portion of your screen Vamos colocar a galerinha pra trabalhar Coletar ouro, coletar madeira E vamos construir aqui O que tá pedindo na missão Burrow, Warmill, Barracks Train 5 Grunts Grunts é os caras da Aqueles caras que Que tava junto com o herói Nas batalhas Quanto mais peões a gente ter Mais trabalhadores vão trabalhar E vai ser mais rápido A gente também tem mais ouro Tem mais madeira Basicamente é o principal né Beleza, vamos construir aqui agora então Não tem ouro Vamos esperar um pouquinho 170 de ouro Aqui vai ser uma casinha Que vai aumentar aqui A quantidade de comida pra população né Então a gente vai aumentar a possibilidade Da gente ter mais Mais trabalhadores Quanto que precisa? O que você quer? O ouro parece que é o principal né Vamos continuar com isso A gente já Nasce com a base do lado De uma mina de ouro O ouro completo Sim Eu posso fazer isso O que é esse Barracks? Vamos ver o que que é Ah, esse aqui ó Nós precisamos mais gold Pra gente construir os soldados né Colocar pra cá O armeel está sendo construído Beleza O que você quer? Eu sou o Barracks Eu sou o Barracks Eu sou o Barracks O jogo de perto A gente consegue ver bem os detalhes assim Da Construção dos personagens né Bem quadrado Bem vamos dizer assim Feio né Mas é um jogo de 2002 O Barracks Contém vários upgrades Que podem ser pesquisados Para melhorar suas trupe Para ver quais upgrades estão disponíveis Selece seu Barracks Hum? Todos os upgrades disponíveis Aparecem como botões Na comandos de Barracks Para pesquisar um upgrade Levanta-click Naquela que você quer comprar Eu posso fazer isso O trabalho completo Nós precisamos mais gold Agora que a sua barracks está completa Você pode começar a treinar grunts Para reenforçar sua armada Para treinar um grunt Primeiro selecione a sua barracks Ok A gente já conseguiu aqui Construir a barra Barracks Vamos precisar de mais ouro né Vamos precisar de mais ouro né Para colocar um rally point Selecione uma das suas estruturas Producidas E right click Na terra Onde você quer que o rally point Aparece O trabalho completo Carinha terminou de construir aqui Colocar ele aqui então Para pegar ouro E o outro carinha Vai pegar madeira Vamos ver como é que está na nossa missão Falta só o treinamento agora Desses guerreiros aqui Os grunts My life for the horde The spirits are restless É o processo é um pouquinho lento né A coleta aqui de ouro De madeira Então o jogo ele é um bem tranquilo Um jogo bem lento O jogo aqui na época aí De 2006 Né 2005 2006 Era a febre Nas lan houses Esse jogo ele tem a O modo multiplayer né Você consegue jogar aí Dependendo do mapa Até com 12 12 pessoas jogando Um contra o outro Ou de times Vocês podem ver que no mapa O mapa aqui ele é Ele fica oculto né Escuro Quando você começa o jogo Cada um está no seu canto Ninguém sabe onde está ninguém Ok Falta mais Além desses dois Eu coloquei mais dois né Pra gente concluir Essa missão Principal aqui Minha vida 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 Eu sou o Warchief, vamos continuar com isso. Um jogo bacana também, que dá pra gente trazer para uma gameplay futura é o World Warcraft, um MMORPG. E vem receber na atualização aí, praticamente anualmente. Jogo muito bacana, eu joguei bastante também. Ou seja, é um jogo online, então você joga com seus amigos aí num mundo aberto, fantástico. O que você quer? O que você quer? O que você quer? É interessante a gente ter essas torres, porque elas defendem, né? Elas defendem aqui a base, então... Caso ocorra uma tentativa de invasão, elas atiram flecha, né? Como se tivesse alguém ali, se tivesse um arqueirinho ali. O último caboclo que tá vindo... Essa galera que tá construindo aqui, eu vou mandar eles... Depois... O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? um dos seus líderes. Se você surreste agora, nós vamos apoiar suas vidas. O governador, eles dizem que eles capturaram um dos nossos líderes. Talvez eles referem ao Grom. Eu espero não, mas se eles têm capturado Hellscream, eu vou fazer eles me enganhar. Lhokhtar O'Ghar! Vem, meus guerreiros! Nós devemos levar os humanos. Nossa cidade está sob ataca! Vamos continuar com isso. O trabalho completo! Lhokhtar O'Ghar! Sim? Funciona, Funciona! Hum? Eu posso fazer isso. Sim? Vai catar madeira. Vamos continuar com isso. For armor. The wretched humans have been destroyed. Pegar um carinha desse aqui. Move for all and the rest of your forces across the bridge and locate Grom. What do you want? Pegar um carinha aqui, vou trazer pra cá pra vim reformar aqui essa... essa torre. One of your structures was damaged during the fight. To repair a damaged building, select a peon, click the repair button and then left click on the desired structure. We need more gold! The spirits are restless. The wretched humans have been destroyed. As a hero's The wretched humans have been destroyed. The wretched humans have been destroyed. I'm sorry. The wretched humans have been destroyed. Hmm... Eu acho que os caras não vão atacar aqui não, então eu não vou mais construir nenhuma defesa, vai ser só essa torre aqui também. O que você quer? Olha lá o carinha construindo. Minha vida para o Senhor. Reparando, né? Reparando aí. Eu sou o carinha construindo. Falta só mais um. Mais dois na verdade, né? Bom, vamos indo avançando aqui aos poucos. Qualquer coisa a gente volta um pouquinho para trás. A gente vê um perigo muito grande, né? Dado minha vida para o Senhor. Eu sou o Warchief. Dado. Lopna-ru! Nós estamos completos. Sim. Para o Doomhammer! Para o Honor. Sim. I can do that Let's get on with it Hmm Dabu Yes Dabu Yes Hmm For honor Dabu Hmm For honor Dabu 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 Work complete What do you want Work Work We need more gold Your army has grown to such a large size That it now requires a portion of your income To sustain it This maintenance cost is referred to As upkeep Your time has come Oh, a gente já vai resgatar um cara aqui já Pelo jeito Ah, mais um Master My life The spirits are restless The sub Look Regal Nogal The spirits are restless Yes Interessante que a gente entrou na cidadezinha aqui, né Dabu For honor Yes Hmm Yes We're complete for the horde For honor Olha esse cara aqui é diferente Look regard, Nogal Hmm When you control multiple spellcasters at the same time It often becomes necessary to quickly switch between them to cast their individual spell By using the subgroup interface You can do so without having to try to select their individual Ah None will survive What do you do? What do you do? Highlighted with yellow blood This means that it is the currently activated subgroup You can switch between subgroups by pressing the tab here or left clicking on one of the portraits that is not highlighted You can switch between them to cast their spellcas in your command Yes? 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 The spirits are restless Direct me Look regard, Nogal Yes? 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 War Chief! We found where they are holding ground, but the area is protected by fortemars guard. Then destroy them! Hellstream must be destroyed! Ah! 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 . No time has come! Look, Naroy! Master! Os espíriamум dos our souls! o o o caramba um parceirinho nosso ali for honor Sim, eu cheguei sozinho aqui sem ajuda nem ninguém, né? Você está bem? Eu estou bem, meu irmão. Infelizmente, eles só injurem meu orgulho. Ótimo, pois estamos saindo daqui agora. Estamos deixando a terra humana para o bom. Finalmente, siga-me. Eu tenho uma ideia. Nós podemos avançar na terra humana. Perfeito, mas precisamos esperar o resto da Horde. A Horde está reuniado, Mestre. Nós apenas esperamos o seu comandante. Agora, vá, jovem Thrall. Vá para o marido de Calimdor. É lá que você encontrará seu destino. É lá que a salvação de seu povo será garantido. A Horde está reuniado! É lá que você encontrará seu destino. É lá que a salvação de seu povo será garantido. É lá que você encontrará seu destino. O que você encontrará seu destino? É lá que você encontrará seu destino. É lá que você encontrará seu destino. Acredito que depois a gente volta Ah, eu não vi o prólogo Espera aí, quero ver o prólogo O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Vamos manter tudo isso em perspectiva Mesmo se essa playa faz um problema para nós O que você propõe que nós façamos? É simples Como eu disse Ciaran Torn já está preparado Para colocar os villages Under stricto quarantine I will not institute quarantine Without proof of your claims, Ambassador The people of Lordaeron Have suffered enough Without becoming prisoners In their own lands Yet prisoners, they are, good king What is the meaning of this? I don't know who you are Or what you believe The warning has been given Their fate is now their own Interessante, né? Parece que... A impressão que eu tenho É que essa cena Seria antes da cena Que ele está falando com o troll, né? Contral No work A campanha da horda, né? Eu tive essa impressão Vou jogar com os humanos aqui agora Bem-vindo, Prince Arthurs Os homens e eu Estamos honrados pela sua presença Can the formalities, Uther I'm not king yet It's good to see you You too, lad I'm pleased that King Terranus Sent you to help me Father still hopes Your patience and experience Might rub off on me It is a father's right to dream, isn't it? Look Here's where we stand Our scouts have confirmed That there is an orc encampment Hidden somewhere over the next ridge As I suspected It gets worse They're preparing to attack The nearby village of Straunbrad As far as we know The village is completely defenseless I need to move against the orc's base immediately Can you handle Straunbrad's defense on your own? Of course, Uther Don't worry about me Good Meet me at the orc camp Once you've saved the village Be careful, Arthurs Justice shall be done I stand for the light Onde será que ele está vendo que tem unidade ferida? Of course For honor Welcome to our village We'll fight for Lordaeron Get your swords I'm here to help A sound plan Certainly Please, you're my only hope A group of gnolls kidnapped my little Timmy and took him to their hideout in the forest Could you find him and bring him home? A sound plan Interessante, hein? Olha só Tem quest, cara No meio do... Of course A história tem umas questzinhas Certamente A sound plan Of course Help! Help me, por favor I'm trapped in the cage O menino está aqui Está preso ali, gritando E aí Certamente Por favor, me sai daqui Eu quero ir para casa Claro Certamente Ai, salvamos o pequeno Timmy Oh, ganhei um anel Hum, ganhei um anel Da moça E esse anel dá mais um de proteção Muito bom Como é que a gente sai daqui? Tem que dar a volta, né? Por honor Of course Of course Por honor Por honor A sound plan Certamente A sound plan Help! Bandits are stealing our belongings We'll take their coin just like everyone else's And they're stealing my legion Without it I will lose my entire farm Please Retrieve it from their camp It would mean so much to us Of course Foul knave For my father, the king Look at those bandits I stand in the light Bandits Bloodhill Certainly Certainly A sound plan Justice has come Say your prayers Of course For my father For my father Of course Feel my wrath For honor I want you to help A sound plan Of course Devolver o livro agora pro Geraldo A sound plan Gerard Of course Não é Geraldo For honor For honor Certainly Certainly Of course A sound plan Thank you for helping me Please take this item Certainly A sound plan Caramba velho The attack has already begun The attack is my brothers The traitor of the light Justice will be done Of course Is there a game? The attack is the enemy? The attack is the enemy Justice will be done Of course For honor Justice has come Olha só velho O cara passou de cavalo Fazendo uma bagunça Betrayer of the light Justice has come Foul name Justice has come A sound plan Of course Certainly A sound plan Tacaram fogo na cidade Certainly A sound plan Of course For honor A sound plan Betrayer of the light Note Unters This is theą The king Certainly Of course Certainly A sound plan Theesta O mestre dos escravos. Of course. A sound plan. Foul tais. Se agora não deixei ninguém da minha turma morrer, hein? O mestre dos escravos. Claro. O mestre dos escravos. A sound plan. Para honra. O mestre dos escravos. 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 Vamos lá! O mestre dos escravos. 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 Ou 했는데, drawn by the map. Construir ar. Falando em Lula. Eu enviaste dois dos meus melhores knights para o parley com o orc líder. Eles deveriam voltar brevemente. Caralho! Esses orcs nunca irão desistir. Então vamos lá e destruir os espíritos. Lembre-se, Aris, nós somos paladins. Vengeance não pode ser parte do que devemos fazer. Se nós permitiremos nossas passões se tornarem para o sangue de sangue... ...es cavalo voltaram... ...tem o seu soldado, né? Do jeito, deu ruim a missão. Eu quero que você faça o ataque. Eu? Bem, claro. Eu vou ficar aqui e garantir que nenhum dos inimigos que espalhe o campo. Eu não vou te falhar. Eu sei que você não vai, lad. Eu estou aqui para ajudar. Certamente. O que é isso? Todo o ouro é necessário. Pronto para trabalhar. Espera. Estou aqui para trabalhar. Estou aqui para trabalhar. Mais trabalho? Converter essas torres para ela defender também. Ficar só de enfeite. A justiça vai ser feita. O que é isso? Afinal, eu vou, então. Aos poucos, né? I stand for the light. Mão de prata. A town is under siege. Justice shall be done. That's their danger. A light is my strength. Trade can be. Feel my wrath. Yes, my lord. I'm here to help. Caramba, os caras já brotou aqui. Isso é um perigo. A light is my strength. Vamos pegar um carinha aqui da madeira. Vamos construir uma casinha para a gente poder ter mais gente, né? Yes, my lord. All right. What? What is it? I can't build there. Yes, my lord. Yes, my lord. What? Right-o. Upgrade complete. 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 Seja, meu irmão! Mais trabalho? Sim, meu senhor? Vamos lá! Sim, meu senhor! Estou aqui para ajudar. Isso aqui vai ser... Ah, dessa eu não sabia. Então a gente pode, por exemplo, reunir a galera... E mandar eles... Ajudar na construção que eu acelera? Olha que interessante. Eu não sabia dessa, gente. O trabalho está terminado. O que é isso? O trabalho está terminado. Tudo bem, o trabalho está terminado. O que? O que eu vou, então? Mais gold é necessário. Mais trabalho? Já está terminado! O trabalho está terminado! O que é funcionado? Você vem, vem trabalhar. Tudo bem. Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. Tudo de ouro é necessário. A luz é minha força. Há perigo? Prontos para ação. Sim, meu senhor. Estou aqui para ajudar. Vamos colocar mais trabalhador aqui para trabalhar para agilizar o negócio. Prontos para trabalhar. Upgrade completo. O que é? Tudo bem. Prontos para trabalhar. Sim, meu senhor. Vou pegar a madeira. Lá eu vou então. Vamos ver. Por enquanto tudo certo. Aqui não dá para subir nada. Aqui eu fiz duas torres. Olha os caras lá. Eu estando pela luz. Prontos para ação. Os caras estão nos envolvendo também. Se eu reparar, vieram mais gente dessa vez. Os caras estão nos envolvendo também. Os caras estão nos envolvendo também. Eu estando pela luz. Um plano sombrio. Vou dar um rolezinho aqui enquanto as coisas estão se organizando né. Prontos para ação Caçador de dragão Esses caras aqui não são inimigos Aparentemente, vamos chegar ali pra ver Um plano somente Para a honra Bem conhecido, bom humano Você veio para se juntar em nosso hunt? O que vocês são os Dwarves hunting nessa região? Nós estamos hunting Black Drakes É said that the Drakes blood can bestow Fiery enchantments upon weapons The fiery enchantments You seek could prove useful The name of the beast we're hunting Is Cyrenax With your aid, the monster won't stand a chance Ready for action I'm here to help The light is my strength We'll stay Certainly A sound plan Paladin fool The warlocks of the Black Rock Clan have spoken Soon, demons will rain from the sky And this wretched world will burn Yes, I've heard this rhetoric before You orcs will never learn It was only a mirror image Dammit, what are these curves up to? The hour of doom approaches Let this paltry sacrifice Appears our demon masters Rapaz, esses caras aqui Tão inventando Uma... Uma moda louca, né? Slay the orcs Slay them all You are passing the demons You are passing the demons Foul days Justice Feel my wrath I stand for the light Research complete I'm here to help For honor Justice has come Feel my wrath Certain Justice has come For honor You are passing the demons For honor For honor Justice is come For father The king You are passing the demons For my father The king Research A sound plan More gold More gold is required More gold is required More gold is required What do you need? Is there danger For honor You are passing the demons For my father The king The king A sound plan You are passing the demons For my father The king You are passing the demons The king The king Is my strength For my father What do you mean? Justice shall be done Justice is calm Bom, parece que vou conseguir Achei que ia morrer I'm here to help I can't build them Yes, my lord I'm here to help Ready for action Research complete All right Right there Justice shall be done I can't build them Of course Yes, my lord Job's done All right What? Job's done Yes, my lord I can't build them Off I go then All gold is required I'm here to help A sound plan For my father The king What? Of three Betrayer of the night Good job done Good job done All work Yes, my lord The life is my strength Say the word I stand for the light Locked and loaded Certainly For honor Aissar Time to go The light is my strength A sound plan Of course Deu aquela missão Pra gente eliminar o dragão Vamos tentar achar esse dragão Antes da gente acabar Of course Certainly Missão principal Of course For honor Certainly Of course For honor A sound plan For my father Nada aqui Nada aqui mais Nada aqui mais Né? Of course Será? É A sound plan É, vamos ter que subir lá em cima Porque não tem mais nada aqui Pelo jeito Certainly Our forces Our forces are under attack For honor Feel my wrath Of course Of course Justice 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 Has come Of course Betrayer In the light For lord Of course Of course You've done well lad This was a sound victory I don't know Uther The orcs were sacrificing townsfolk I think they were trying to summon demons Have faith lad These orcs are trying to hold on to dying traditions We defeated their demons a long time ago Our lassen We defeated the conquer by Dark A land That was a great place The After A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I've heard the rumors of the plague spreading throughout the Northlands. Do you truly believe that the plague is magical in nature? It's a strong possibility. That's why I need you to travel there and investigate the matter. I've arranged for a special envoy to assist you. Yes, master. I'll do my best. I know you will, child. Farewell. Okay, será que eu vou ficar agora com a missão junto com a Jaina? Ah, talvez, né? I'm sure. Jaina usually runs a little late. We must help her! Stay your plan, Captain. She can take care of herself. Gentlemen, meet Miss Jaina Proudmoore. Special agent to the Kirin Tor, and one of the most talented sorceresses in the land. Looks like you haven't lost your touch. It's good to see you again, Jaina. You too, Arthas. It's been a while since a prince escorted me anywhere. Yes, it has. Well, I guess we should get underway. Our sources believe that the plague originated in the region north of here. We should check out the villages along the king's road. I'm here to help. Okay. Let's see what we have here. Justice shall be done. Ela tem aquela habilidade de sumonar aquela pera-água lá, né? Vê se tem alguma coisa aqui pra trás? For honor. Of course. A sound plan. Of course. Feel my wrath. Betrayer of light. A sound plan. The light is my strength. For honor. A sound plan. Acho que a Jaina tava meio perdida, né? Ela entrou no meio dessa galera aqui. Feel my wrath. Certamente. Of course. For honor. É uma experienciazinha free. For honor. Certamente. Prince Arthas, there's something amiss at the bridge ahead. Okay. Is there danger? Okay. Okay. Of course. Greetings, my lord. Certainly. Of course. Ixi, destruíram a ponte. My lord, someone has destroyed the bridge from the far side of the river. There is another way to cross, but it is not as safe as it used to be. A sound plan. Okay. Vamos fazer outro caminho, tem jeito mesmo. For honor. Certainly. A sound plan. Slaughter them all. Bandits, run! Não, não mata a galera, não. Você está passando a redenção. Saca a cidade. Save-nos. Fica bem. Ainda amou você a morrer. Você está passando a redenção. Estou aqui para me ajudar. Betrador da luz. Para o meu pai. Betrador da luz. Feel my wrath. Da onde que vem esses caras, né? Oh, obrigado por muito. Eu tenho uma recompensa para você. Certamente. Poção de vida. Poção de vida. Mande em Poção de vida. Para o honor. Certamente. My lord, there is an ancient fountain shrine nearby. Legends say that its holy waters can restore health and heal grievous wounds. That could prove to be useful indeed. of course. Nossa senhora, olha onde que é no mapa. Lá. Lá na ponta lá. Do mapa. Foul. For honor. A sound plan. Certainly. Justice has come. A sound plan. For honor. Our forces are under attack. Of course. For honor. E agora? A gente desce, a gente sobe. Of course. Ah, tem uma galerinha aqui, uns bandidos. Foul. A man. 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 A sound plan. Um plano de sombra. Clique suas escolas e defende seus próprios. Seus arros não se passam. Esqueletos? Escolha eles todos imediatamente. Circula. O que foram aquelas criaturas, Sgt? Não morto, meu senhor. Esse todo vilaque ficou louco. Nós fizemos o nosso melhor para defender os vilaques, mas... Nós chegaremos ao baixo disso. Eu estou aqui para ajudar. Por honra. Claro. Certamente. 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 Eu quero ver essa. Por honra. Que perde bastante vida, né? Inclusive. Um sombra. Perderam 50% de vida. Quando eu usei a cura. Certamente. Perderam 50% de vida. Quando eu usei a cura. qualquer homem que bebe de estes louros louros, vai ser curado. Um plano de sombra. certamente. Continua então Vamos esperar não Esses crates têm a reação de Anderhal O centro de distribuição para os nortes boroughs Se esse grão pode expor a plaga Não há dúvida de quantos vilares poderiam ser efetivos Você pediu Parece interessante Parece bom Eu odeio resoritar a violência For honor Você está passando a reação A sound play Justice shall be done Certainly For honor Certainly I can help A sound plan Greetings We are priests Ah, bacana We've come to help heal the land With a strange curse As always The generosity of the elves Is greatly appreciated You should know That there is a granary warehouse At the far end of this village This evil blight May be evident there as well Feel my wrath Ou que ele siga curando a galerinha Tempo real agora For my father The hell are you men shooting at? We're blasting those damn skeletons, sir This whole flaming village is crawling with them Well, I could use your help We've got a warehouse to destroy at the end of town Let's get to fight For my father, the king Betrayer of the light Feel my wrath For honor I'm here to help I stand for the light Is there danger? A sound plan You are past You are past You are past Redemption Betrayer of the light Feel my wrath Of course Certainly Nada pra cá Of course Deve ser aqui no meio da cidade Então, vai finalizar A missão Certainly A sound plan For honor We've been discovered, my brothers Flee and continue with the operation I'm sorry I can't stay and chat But duty calls That creature looks like it was sewn together From different corpses Let's study it after we kill it, okay? You asked for it So, butter I hate resorting to violence Justice double Betrayer of the light You are past Destroy that warehouse Now Betrayer of the light My forces are under attack For honor For my father, the king Of course A sound plan What was that? And who was that wizard dressed in black? I believe that the robed man was a necromancer Obviously, he and his lackeys are behind this plague Well, it's a good bet we'll find him And the answers we're looking for in Anderhall Well, guys, we're going to do it for 1 hour and 26 Quase 1 hour and a half O game is very interesting Bem cativant A story Bem Assim, focada, né? Dá pra gente focar bem na história Só que bem longo também, né? A gente, em 1 hour and a half Não jogamos quase nada, né? Jogamos aqui o prólogo dos orcs Da horda E o que? 2 ou 3 missões aqui dos humanos Bom, esse jogo é bem longo Ele vai ter missões aí Com todas as raças Depois a gente vai ter ainda a continuação com os orcs Com os elfos noturnos Com os próprios mortos-vivos Bom Vamos ficar por aqui Se vocês gostaram desse gameplay Deixa aquele like Se inscreve no canal Caso queira que eu faça mais gameplay desse jogo Continuando aqui onde eu parei É só deixar aí nos comentários Beleza? Espero vocês no próximo vídeo Um abraço E até lá